Música Música O que é que é que é que é? Right on the side, We see my soul, So let's go! So let's go! Oh, 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 oh. Okay, watch our new love, oh, oh. Ba, 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 oê. Oh, 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 oh. Ba, 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 oê. E é o dinheiro que produz é Gostar se possui Paraٹura E é o Senhor Você vai sorrindo Quem quer corra no alto Achar Freia no alto Quem quer corra no alto Vai lá Amen E é o governo que produz é Gostar se pass에 Gostar se possui Só a mulher que gosta de sentar Semana na cabezinha Senta, semana na cabezinha 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 Alegria, semesia Semana na cabezinha 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 E é isso, as minhas tarefas aqui no rato, quem mora na etapa que eu acho, eu não tô vendo, só as caras do anjo no marinho, eu sou profissional, mas não sou mulher, amigáveis, pra ser profissional, não precisa ser um cabarelo, é mulher, amigáveis, pra ser profissional, eu sou meu beijão, mas eu sou meu cabarelo, na hora de dar meu pau, te deixo na cor da correnta. É isso, as minhas tarefas aqui no rato, quem mora na etapa que eu acho, eu não tô vendo, a hora de dar milhas, se deixo na cor da correntinha. Pézinho de volta! Pézinho de volta! Pézinho de volta! Tu tá maluco? Respeita o moço Tu tá maluco? Respeita o moço Pula desse alto Tá fechando Vai querer cerveja Vai ser mais suga-susu Vai querer muito isso E vai com as seguidas O negócio fica bom Vai querer muito maluco Que isso O churrasco é liberado Mas é uma delícia Devemos que você sabe Mas tem muita picanha Mas a língua está gostando Mas é um churrasco Como de costume É um churrasco 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 Porque o grande É um churrasco É um churrasco É um churrasco Chega Carnaval원 Mano, eu quero dar um beijo para avisar que a minha minha presente, vivia, para a minha amiga. Gente, para as minhas amigas solteiradas, para as solteiras que hoje, eu quero dar esse beijo. Vou sair para as minhas amigas, só que me dá para a minha vida, me ganho, vamos apurar aqui, meus solteiros. Vou sair para as minhas amigas, só que me dá para a minha vida, me ganho, vai, vamos apurar aqui, meus solteiros. Terminei o meu namoro, a glória é bom por si, a glória é bom por si, a filha é de solteira. Agora eu vou fugir, agora eu vou fugir, só que me dá para a minha vida, me ganho, vai, vamos apurar aqui, meus solteiros. Terminei o meu namoro, a glória é bom por si, a glória é bom por si, a glória é bom por si, a glória é bom por si. A glória é bom por si, 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 a glória é bom por si. A glória é bom por si, a glória é bom por si, a glória é bom por si, a glória é bom por si.